Agora amigos, eu vou mostrar para vocês a minha mesa posta, pode ser para o jantar ou para o almoço. Sempre também um detalhe, eu vou dizer para vocês, porque tem gente que sempre vai no restaurante, fica de olho ou não quer cometer nenhuma gafe, sempre a faca, ou quando você for fazer também na sua casa, sempre a faca vai ficar do lado direito e com a serra dela posta aqui, para dentro, para próximo do prato aqui, você não pode esquecer. E o garfo do lado esquerdo. Sempre é bom a gente prestar atenção e hoje a minha dica foi essa, de você prestar muita atenção na hora que você for no restaurante, para você não cometer nenhum gafe na hora, para o seu amigo, alguém de Covid, pelo menos você já fica sabendo. Você que já me segue, deixe seu comentário e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço a todos. Um abraço a todos.